E aí galera, beleza? Bom, aqui eu irei falar um assunto já discutido aqui pelo meu parceiro David Tecnew. Se vocês não conhecem o trabalho dele, vão lá David Tecnew e se inscrevam. Visitem também aqui meus outros parceiros, tá bom? Se gostar do conteúdo que eles disponibilizam, vocês se inscrevam. A questão é a seguinte, é sobre determinado canal, até mesmo o meu ou do David Tecnew aqui, que ele tem 8 mil inscritos. E eu tenho aqui 7 mil e 500 inscritos, praticamente 7 mil e 500 inscritos. É sobre os inscritos, não está aí visualizando todos os vídeos. É claro, isso é relativo devido a algumas pessoas gostarem de determinado vídeo. Ele irá se inscrever no canal e, porém, outros vídeos não irá ser do gosto dele. Tipo, eu tenho esse aqui, o último vídeo que eu enviei há dois dias atrás, tem apenas 404 visualizações. Esse do Nokia Lumia 1020 aqui, tem apenas 281 visualizações. Isso há três dias atrás. Esse da Enquete aqui, tem apenas 733 visualizações. E já tem, ó, há uma semana atrás. Então, visitem aí meu canal, clicando aqui em fabiobin22, você irá aqui para a página inicial, tá? E clicando aí em vídeos, você terá acesso a todos os meus vídeos. Então, visitem aí, se gostou de algum vídeo, veja ele. Lembrando também aqui que meu canal é bastante diversificado. Tem conteúdo aqui que não é sobre aparelho, tá? Tem aqui o gato e o cachorro brincando. É um vídeo aleatório. E se você gostou, clique em gostei, compartilhem o vídeo, adicionem aí em favoritos, tá bom? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem não está inscrito no canal, se inscrevam. Visitem os vídeos anteriores, tá bom? Ajudem o canal. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu!